Rádio Grande FM Dourados 92,1 na 58ª Expo Agro 2024 no camarim de Léo Santana. Rádio Grande FM, Sandro Daniel, prazer aí estar no seu camarim. Que aí seja sempre bem-vindo, obrigado mais uma vez, melhor dizendo. Seja sempre bem-vindo você e toda a equipe aí da Grande FM. Léo, tudo começou na banda Parangolé. Parangolé, profissionalmente, como eu costumo dizer, profissionalmente sendo reconhecido em diversos lugares do país, ainda assim liderando Parangolé. Mas antes, Ave Maria, participei de algumas bandas lá em Salvador, Bahia. Mas a que me colocou no cenário musical mesmo de reconhecimento foi a banda Parangolé, em 2007. E como é que você se sente assim recebendo aí o prêmio? Naquela época, Dodô e Osmar, entrou no Guinness Book também, uma das músicas mais tocadas no carnaval com a música Rebolation. Ah, cara, qualquer prêmio de reconhecimento do seu trabalho é de tamanha importância, né? E naquele período, de fato, até hoje reverbera muito, né? Tô aqui, tamo aqui. E de lá pra cá eu venho mostrando como a gente vem evoluindo. Graças a Deus é difícil, mas a gente tem dado conta de acompanhar o que o mercado tá consumindo, né? Eu que venho fazendo parceria com diversos artistas de todo tipo de gênero. E parcerias essas que me fazem cantar em eventos como esse aqui no Mato Grosso do Sul. Lá em 2010 eu ganhei como música do carnaval o Rebolation, como melhor cantor, como melhor figurino, bloco, enfim. Foi um início, assim, de reconhecimento a nível nacional e até internacional, porque fizemos turnês nos Estados Unidos, na Europa. Então, de tamanha importância falar sobre esse momento na minha carreira. E em 2014 eu já saí solo e tô aqui agora, como o Léo Santana, há quase 10 aninhos, cara. Então, assim, tem bastante tempo, quase 20 anos de carreira, já tenho uma luta aí, já, né? Léo Santana, Rádio Grande FM, todos os domingos, tem, às 10 da manhã, tem o programa Estação do Samba. E uma das músicas mais pedidas é Zona de Perigo. Oh, que benção, cara. Creio eu, ainda sim. Claro que todo o conjunto do meu trabalho, mas esse evento que eu venho participando aqui no Mato Grosso do Sul é devido às parcerias com os artistas de todo tipo de gênero, como eu falei. Mas é a Zona de Perigo também. A Posturada e Calmo, que é um desafio que eu lancei de trava-língua, onde eu chamo os fãs pra participarem no palco e isso viralizou e tocou... E faz o L, faz o L. Exatamente. E aí, Perna Bamba, que é a última desse Carnaval de 2024. Ah, cara, eu sou grato a Deus demais. E a vocês da imprensa, especificamente a Grande FM, que me dá espaço. Eu sei que o Mato Grosso do Sul é um estado, principalmente aqui em Dourados e Capital Campo Grande, são lugares que, de fato, consomem muito sertanejo. E pra mim é uma conquista muito grande chegar aqui. Peço até licença, com bastante pé no chão aqui, pra poder trazer o meu pagode em Salvador, Bahia, pra vocês se divertirem muito aqui. E o que o público e os fãs de Léo Santana podem esperar do show de hoje à noite? Ave Maria, além dessas canções que eu falei, né? Zona de Perigo, Posturado e Calmo, Perna Bamba, tem Apaixonadinha, que eu fiz a participação com a nossa eterna e saudosa Marília Mendonça, que é uma música que, Ave Maria, dispensa comentários, um momento de muita emoção no show. Tem Contatinho com a Anitta, enfim, tem o que mais Só Você, que é uma música que até hoje é muito bem executada, Santinha, Ave Maria, tantas outras. E a gente tem muito tempo de show hoje pra se divertir ao som da Bahia aqui no Mato Grosso do Sul. E hoje você trouxe aí seu grupo inteiro da Bahia. Sim, sim, é o show completo, balé, cenografia, iluminação. O show de estrada que a gente leva pra todo canto. E hoje aqui não vai ser diferente. Bom, em nome da Rádio Grande FM, nós gostaríamos de agradecer na entrevista, desejar sucesso aí cada vez mais. Pra nós, obrigado, Grande FM. Beijo do gigante, acompanha um pouquinho do show aí e divirtam-se. Muito bem, Rádio Grande FM, na Expo Agro 2024, no camarim de Léo Santana.